Item 12, processo 48.561.85.23.84 Pedido de reconsideração interposto pela EURUS-2 Energias Renováveis SA em face do despacho 554 de 2015 que indeferiu a alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica EURUS-2 e o início de suprimento do respectivo contrato de energia de reserva. Diretor-relator, Dr. Reif Barros, informe que há pedido de sustentação eólica. Senhoras e diretores, os itens 12 e 13 são de conteúdo semelhante o que muda são as usinas, o item 12, EURUS-2 Energias Renováveis e o item 13, Renascença 5. Portanto, as características são semelhantes e trata-se de um pedido de reconsideração. Como o conteúdo da argumentação, da fundamentação e do relatório, eles são semelhantes, eu pretendo ler o primeiro e em seguida ler o despacho do segundo. Portanto, eu entendo que no caso da sustentação oral também poderá ser feito, porque a argumentação a ser utilizada pelo primeiro item 12 será a mesma no item 13. Por meio do portaria MME 256, de 15 de abril de 2011, a EURUS-2 Energias Renováveis S.A. foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora elétrica, denominada EOL-2, constituída 17 unidades geradoras com 29.988 kWh de capacidade instalada e 15.200 kWh médio de garantia física de energia localizada no município de João Câmara, no Rio Grande do Norte. A autorização decorreu da participação exitosa da interessada no Leilão 5 de 2010, Energia de Reserva, realizada em 25 e 26 de agosto de 2010, com início e suprimento previsto para 1º de setembro de 2013. Por intermédio da resolução autorizativa 3.090 de 2011, a data de início da operação comercial da última unidade geradora da usina foi alterada, a pedido da interessada, em 28 de maio para 1º de agosto de 2013, para concatenação com a data então prevista para a disponibilização das instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para a conexão compartilhada, no caso da ICG João Câmara 2, cuja denominação foi posteriormente alterada para a ICG João Câmara 3. Por petição protocolada em 16 de maio de 2013, a geradora solicitou nova postergação do cronograma de implantação da usina e, a consequência, adequação do início do suprimento do contrato de energia de reserva, alegando o excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação do empreendimento. Registre-se que, mediante o despacho 3.125, de 13 de agosto de 2014, a SFG declarou como apta a operação comercial, a partir de 24 de março de 2014, as unidades geradoras 1 a 15 da eólica Euro 2, pelo despacho 4.961, isso em 31 de dezembro de 2014, e liberou as unidades para início de operação comercial a partir de 1 de janeiro de 2015. A ICG João Câmara 3, por sua vez, entrou em operação comercial em 13 de outubro de 2014, conforme o termo de liberação provisório de 2008-P-10-2014, emitido pelo ONS. Após complementação desse pedido e análise do assunto pela Superintendência de Concessões e Autorizações, a SCG e pela Procuradoria Federal Junto Anel, em 3 de março de 2015, a diretoria decidiu indeferir o pedido de alteração do cronograma apresentado pela interessada conforme o despacho 554, de 2015. Em 20 de março de 2015, tempestivamente, a Euro 2 apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho 554, de 2015, solicitando o provimento do seu pedido original. O processo foi encaminhado à diretoria e distribuído à minha relatoria mediante sorteio realizado em 30 de março de 2015. Após a distribuição do processo e interação com a minha assessoria, a interessada complementou os argumentos recursais por meio das cartas nº CEDIR 017-2015, isso em 18 de março de 2015, e a 004-2016, disto GJ, isso em 26 de setembro de 2016, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fernando Cura, representante da Euro 2, Energias Renováveis, e da Renascença 5, Energias Renováveis, S.A. Bom dia, senhor diretor geral, senhor diretor relator, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da diretoria e integrantes da mesa. Como o Dr. Reive colocou, tratam-se de dois pedidos equivalentes, de modo que faria uma sustentação única, visto que os fundamentos jurídicos são similares. Como relatado, trata-se de dois pedidos de reprogramação do cronograma de implantação de duas centrais eólicas no Rio Grande do Norte, Eurus 2 e Renascença 5 do Grupo Atlântica Energias. Ambas sagaram as vivenciadoras no Leilão de Energia de Reserva de 2011, com o início do período de suprimento a 1º de setembro de 2013. Ambas também aderiram à chamada pública para fazer a conexão em João Câmara 3, compartilhada com demais acessantes. Aí um ponto já chama a atenção do relatório, que de fato houve uma convocação geral da ANEL, para que todos os interessados que aderiam à chamada pública, para se conectar em João Câmara 3, pudesse manifestar sob a intenção de concatenar ao início de geração com a data prevista, então, para início da operação da subestação. Não foi um pedido voluntário, digamos assim, da empreendedora, e sim um acatamento, uma convocação específica da agência, para fins de atendimento até ao interesse público. Não adiantaria, naquele caso, você ter uma usina pronta, se a instalação de conexão não poderia funcionar, você não poderia escolher energia. No adiante, foi lavrada a nota técnica, quase nove meses depois do pedido, embora tenha reconhecido a existência de determinadas excludentes de responsabilidade e a sua prejudicialidade em relação ao cronograma original, a nota técnica acabou por opinar pela preclusão, pela suposta preclusão do direito de reivindicar as excludentes de responsabilidade nos casos em exame, porque supostamente teria havido renúncia desses direitos quando se optou por concatenar a primeira vez por uma convocação específica da ANEL para aquele fim único. Eu peço licença só para ler aqui como foi feita a convocação, para que não haja dúvida. A despacha 2007, 10 de maio de 2011, diz, facultar aos vendedores do leilão 5 de 2010, terceiro leilão de energia de reserva, bem como aqueles do leilão 7 de 2010, segundo o leilão de fontes alternativas, participando da chamada pública, 1 de 2010, oportunidade de se manifestar no prazo de 30 dias pela alteração do cronograma de implantação da usina e a alteração da data de início de suprimento do CCAR e o do CERES, conforme o caso, de modo a coincidir com a data de operação das ICGias a serem licitadas no âmbito digital do leilão, de licitação 1-2011, ou seja, a época da realização do leilão de venda de energia ainda não existia, não havia sido realizada a licitação ou tampouco existia prazo para que você tivesse a instalação de conexão. Foi nesse fim que foi feita a primeira concatenação ou a primeira rearranja do prazo. Indo adiante, então, em face de externalidades, as requerentes apresentaram um novo pedido ou um pedido espontâneo agora de excludente de responsabilidade, reconhecimento de excludente de responsabilidade, cujos itens, inclusive, se materializaram posteriormente ao deferimento ou à concatenação a que se refere aqui o relatório do relator. Bom, nove meses depois de protocolados os pedidos, foi levada a nota técnica, posteriormente o pedido foi julgado pela diretoria colegiada, voto de lavra do doutor André Pipitone, em que ficou consignado que a diretoria tinha duas linhas de entendimento quanto à reprogramação do cronograma de implantação de usinas eólicas, uma em face do reconhecimento de excludente de responsabilidade e uma segunda por conta de conveniência e oportunidade por questões de interesse público, ou atendimento do melhor interesse público. Quanto à primeira linha, disse o voto que não haveria sido, muito embora reconhecesse as excludentes de responsabilidade, atrasos imputáveis ao poder público e sua relação direta de prejudicialidade com o cronograma de implantação, acatou a proposta da superintendência no sentido de que supostamente teria ocorrido a preclusão do direito de reivindicar essas excludentes, na medida em que já teria havido aquele primeiro incidente, novamente, que não dizia respeito a essas excludentes e cujos efeitos se materializaram somente depois daquele deferimento. As requerentes têm convicção de que está devido a demonstrar no processo, inclusive com atrasos superiores a 300 dias em cada um, um pouco mais, um pouco menos, mas por volta de 300 dias em cada um, de atrasos imputáveis ao poder público, com o processo de homologação e adjudicação do objeto do leilão, adesão à CCE, assinatura dos contratos de energia, especificamente em relação ao caso de Eurus 2, atraso de seis meses do órgão ambiental para a emissão da licença prévia. A despeito disso, já na segunda linha adotada pelo voto, pelo despacho recorrido, de interesse público, não é demais recordar, e como os senhores sabem, a ICG, João Câmara 3, teve seu indício de operação somente efetivado em dezembro de 2014, com o início de operação em 1º de janeiro de 2015, muito embora, de fato, exista um RAP, depois houve um reconhecimento pela agência de que era impossível naquela época fazer o escomamento de energia total naquela ICG. O que eu quero dizer é que não existe violação qualquer ao bem jurídico tutelado na dicção de que essa diretoria já colheu em outros casos de que não há violação ou não há qualquer prejuízo no caso de reprogramação no cronograma na medida em que você não pode escoar energia. Quer dizer, o suprimento de energia era impossível estando pronta ou não a usina enquanto a ICG não tivesse concluído era impossível o escoamento de energia. Nesse sentido, eu peço licença para fazer aqui a leitura do dispositivo do voto do caso da EOL Araras, caso idêntico em que a diretoria disse, nesse sentido, verifica-se que o bem jurídico tutelado pelo inciso primeiro do artigo terceiro da portaria de 2010 é a garantia de suprimento para o sistema elétrico. No caso, em exame em que a recorrente tivesse adotado tempestivamente todas as providências que ela competem não teria como assegurar a entrega de energia por ela produzida visto existir pendência de responsabilidade terceiro. Diante dessa inexequibilidade não há que se falar em violação por parte da recorrente do bem jurídico tutelado. quer dizer, quando as usinas ficaram prontas e assim reconhecido pela agência em abril de 2014 e tal, qual o coronograma que havia sido proposto era impossível como de fato sempre foi impossível isso com a energia o que só foi possível a partir da liberação da ICG em dezembro, janeiro de 2015 conforme seja o caso. também o voto conseguindo o voto recorrido conseguindo o despacho recorrido conseguindo que houve uma mudança de entendimento da diretoria requerente não desconhece o SP do entendimento quanto ao reconhecimento excludente de responsabilidade ou reprogramação do coronograma mas não quer parecer com todo respeito adequado ou legal que se atribua situações idênticas a soluções diversas. nesse sentido se faz remissão inclusive ao voto proferido por essa diretoria nos casos do grupo CPFL Pedra Preta Costa Branca Juremas caso idêntico também conectados em João Câmara 3 a diferença é que lá eram contratos de energia CCAR e aqui a gente está falando de CER lá a superintendência a despeito da mesma situação de concatenação original e etc reconheceu a excludente de responsabilidade em alguns dias submetido a diretoria colegiada foi acatada a proposta depois em sede pedido de reconsideração a diretoria acatou o pedido para postergar significativamente a data de início de operação desses empreendimentos que é parecer que não se pode atribuir a situação de identidade uma solução diversa seja por qual linha for seja excludente responsabilidade de reconhecimento seja pelo interesse público já para concluir que está no final especificamente quanto ao interesse público ou ao melhor interesse público conveniência e oportunidade que se refere ao voto do despacho recorrido eu peço licença para ler aqui o que disse o doutor jurosa quando reconheceu a aptidão do empreendimento para operação comercial eventual eventual deslocamento do cronograma tal como proposto pela recorrente mediante a postergação da data prevista nota de doutoria de setembro de 2013 para abril de 2014 vem de benefício do consumidor que não pagará a receita do SER nesse período o deslocamento da data de início de suprimento do SER reduz em 7 meses o tempo em que o consumidor pagará a receita ao gerador sem que esse tenha podido gerar energia isso é não adiantaria o empreendimento está pronto em setembro de 2013 se não poderia isso com a energia até janeiro de 2015 estaria nesse caso penalizando o consumidor o sistema como a própria diretoria já afiançou no mesmo empreendimento mas em outro processo por outro lado a se manter o cronograma original se está penando de forma severa os empreendedores que tiveram a contabilidade de desvio negativo de energia cada uma na casa de 2 milhões de reais além de que conforme a última notícia apresentada no processo existem valores represados de financiamento por conta por conta dessa pendência aqui de remanejamento do cronograma diante disso as requerentes pedem deferimento dos pedidos com a reprogramação do cronograma de implantação e dos respectivos períodos de suprimento dos contratos de energia obrigado procuradoria os itens 12 e 13 tratam de pedidos de reconsideração manejados contra decisões da diretoria que indeferiram a alteração de cronograma de centrais eólicas por considerar que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre os atrasos na emissão do ato autorizativo na conclusão do processo de adesão a CCE e na assinatura do CER e o descumprimento do cronograma das obras não foi demonstrado fato novo ou circunstância relevante que justifique a revisão da decisão questionada ademais conforme consignou a procuradoria no parecer 330 de 2014 os agentes haviam solicitado alteração do cronograma perante a agência quando as referidas situações já haviam ocorrido não tendo alegado à época própria as mencionadas excludentes de responsabilidade de modo que ocorreu uma preclusão administrativa assim a procuradoria opina pelo desprovido dos pedidos de reconsideração em seu pedido original a Euro 2 solicitou deslocamento tanto do início da operação comercial quanto do início do suprimento do CER para 8 de março de 2014 ou seja 188 dias após a data prevista para o início de suprimento as justificativas apresentadas foram suportes excludentes de responsabilidades decorrentes de atrasos alegadamente imputáveis ao poder público na emissão do auto autorizativo na conclusão do processo de adesão à CCE e na assinatura do CER e também na emissão da licença ambiental de instalação A diretoria da ANEL acompanhando as manifestações da SCG e da Procuradoria Federal indeferiu esse pedido em virtude de ausência de demonstração do nexo causal entre os excludentes alegados e o atraso no cronograma de implantação das eólicas Euro 2 Os suportes os suportes precedentes levantados pelo agente tratavam-se de situações distintas em que a motivação da alteração de cronograma não foi o excludente de responsabilidade ou se referiam a entendimentos anterior da ANEL que não considerava a necessidade do nexo causal evidente entre o evento e o atraso ocorrido Além disso foi considerado na fundamentação da decisão da diretoria o fato de que parte dos atrasos alegados ocorreram em data anterior à manifestação da geradora que motivou a alteração do cronograma já acolhido pela ANEL por meio da resolução 3090-2011 No pedido de reconsideração ora em análise e sua complementação em resumo a recorrente Primeiro reitera os pedidos de exclusão apresentados declarando que os atrasos verificados asseguram o direito a requerente de postegar o cronograma de implantação e que em virtude dos vultosos valores despendidos em projetos de infraestrutura qualquer alteração fática em relação ao momento da proposta representa prejuízo ao agente pois prejudica o seu planejamento Segundo alega que a manifestação apresentada anteriormente que resultou na alteração do cronograma acolhida pela resolução 3090-2011 não deve ser considerada como renúncia de direitos sobre eventuais excludentes de responsabilidade pois se deu exclusivamente com vistas ajustar a data de início da operação comercial com a data então prevista para a operação da ICG João Câmara 3 terceiro alega que a ICG João Câmara 3 entrou em operação de fato somente no fim de 2014 fazendo com que o atraso da implantação da zeólica EURU2 entre setembro de 2013 e março de 2014 tenha na prática beneficiado o consumidor que deixou de pagar receita fixa ao gerador nesse período assim não haveria valor sistêmico a tutelar de forma que sancionar o agente não faz sentido e é antijurídico e finalmente alega que em razão do tempo transcorrido na análise as obras da usina já estavam avançadas quando soube do indiferimento do seu pedido original não sendo mais viável a solicitação de concatenação do cronograma da ICG João Câmara 3 avaliando os argumentos apresentados destaca-se primeiramente que o fundamento principal da decisão recorrida é a ausência do nexo causal entre os atrasos apontados pelo agente e o atraso nas obras da usina contra esse fundamento a recorrente não apresentou fatos novos ou alegações diferentes das já apreciadas pela diretoria na decisão em primeira instância ou seja não há elementos novos no processo que demonstrem que os atrasos na emissão do auto-autorizativo na conclusão do processo de adesão a CCE na assinatura do CER ocorrido no primeiro ano após o leilão não pudessem ter sido superados mediante ações dirigentes por parte do empreendedor quanto a emissão da licença de instalação ocorrida em 28 de junho de 2012 a ICG esclareceu na Nota Técnica 025 isso em 2014 que os relatórios periódicos de acompanhamento das obras da usina apresentadas ao anel demonstram não haver o nexo causal pois as obras demoraram mais do que quatro meses para começar após a emissão da licença de instalação tempo considerado excessivo pelo SCG quando comparado ao tempo utilizado pelos demais empreendedores ademais a alegação de que qualquer atraso afeta o planejamento das obras e por consequência seu prazo de conclusão além de abstrata é insuficiente para reconhecimento de eventos como excludentes responsabilidades sabe-se que durante a implantação de empreendimento de infraestrutura diversos desculpa diversos fatores podem afetar o cronograma planejado e que eventuais atrasos em etapas precisam ser compensados por aceleração em outras etapas para o reconhecimento do nexo causal entre um evento e o descumprimento de sua obrigação há necessidade de demonstração concreta de que determinado evento efetivamente torna impossível o cumprimento de uma obrigação mesmo que o empreendedor haja de forma diligente isso não ficou demonstrado no presente caso a própria demora do agente em apresentar o pedido de alteração do cronograma o que foi feito somente em maio de 2013 demonstra que na época em que ocorreram os eventos apresentados como supostos excludentes de responsabilidade não foram considerados como incontornados uma explicação para a despreocupação do agente da época é que tais eventos de fato não foram preponderantemente para os atrasos das obras da usina isso comprova observando o andamento de outros empreendimentos que sob condições análogas foram implantados sem atraso em relação aos respectivos cronogramas sobre a alegação de que não houve renúncia ao direito de pleitar o excludente de responsabilidade por fatos ocorridos em data anterior à emissão da resolução 3090-2011 esclarece-se que não se avalia aqui a questão jurídica da renúncia ou não dos direitos avalia-se a sinalização dada pelo agente que em 2011 não reconhecia nos eventos já ocorridos um potencial de causar atraso à conclusão das obras e nesse contexto não há o que se falar sobre incertezas na época ou que os atrasos causados pelos eventos só puderam ser melhor percebidos em 2013 pois como se sabe da experiência de outro empreendimento entre 2011 e 2013 havia tempo suficiente para implantar a usina passo a preservar agora o argumento de que o atraso ocorrido trouxe suposto benefício ao consumidor de não pagar entre setembro de 2013 e março de 2014 a receita fixa do empreendimento período em que não poderia mesmo escoar a energia devido ao atraso da vitória da exceção de um câmara 3 entenda-se que esse argumento não deve prosperar porque tal benefício só poderia ser aceito para fim de isenção de obrigações contratuais caso isso fosse feito de forma antecipada na forma de um pedido tempestivo de concatenação das obras da usina com as obras da ICG avaliar postumamente que o atraso foi bom para o consumidor é ignorar que a recorrente poderia ter pedido a concatenação anteriormente e não o fez empreende que poderia isentar o consumidor do pagamento da receita fixa após março de 2014 o agente não apresentou tal pedido de concatenação porque assumidamente não queria abrir mão de receber a receita fixa na condição de apto a operar como ocorreu de março de 2014 até dezembro de 2014 a meu ver qualquer solução de isenção de obrigações contratuais do gerador relativas ao atraso verificado que neste momento passa a ser considerado inviável pela ANEL passa por um acordo de evolução das receitas recebidas na condição de apto a operar após março de 2014 dado que esse seria o efeito de uma concatenação concedida caso tivesse sido pleiteada tempestivamente contudo desconhece-se que a Euro 2 esteja disposta a aceitar tal tipo de acordo assim independentemente da possibilidade de escoar energia entre setembro de 2013 e março de 2014 as consequências contratuais previstas no SER pelo atraso do cumprimento do cronograma de implantação e de suprimento da eólica Euro 2 representam um benefício secundário ao consumidor sobre o qual não vislumbro qualquer razão para abrir mão em nome do consumidor sem contrapartida do gerador com relação a alegação de que a demora na decisão sobre a excludente impediu a recorrente de pleitear tempestivamente em concatenação com a ICG esclarece que não havia qualquer restrição para que a Euro 2 apresentasse em qualquer tempo o pedido de concatenação anual hipótese em que o pedido seria apreciado em paralelo ao pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade e provavelmente de forma mais séria dada sua menor complexidade igualmente a demora do agente para apresentar o pedido de excludente anos após os eventos contribuiu para uma resposta tardia a sequência de eventos verificados nos autos do processo e a lógica econômica denota que o agente se preocupou primeiramente em concluir para receber a receita fixa sem considerar se havia ou não a viabilidade de escoamento de energia para o consumidor pois isso não lhe afetava quando se viu que a sua obra atrasaria reavaliou a situação e concluiu que mesmo assim não valia a pena solicitar a concatenação pois diante da incerteza das obras da ICG acabaria atrasando o recebimento da receita por tempo indeterminado tendo preferido foi uma opção do agente pleitear somente o reconhecimento do suposto excludente da responsabilidade o qual se concedido maximizaria seu resultado porém como já decidido pelo anel o atraso nas obras não possui nexo causal com os eventos alegados como excludente de responsabilidade o que frustra a estratégia da recorrente em conclusão em virtude de não encontrar nas alegações de recursos apresentadas a necessária motivação para a reforma da decisão recorrida pela proponha diretoria ou não provimento do pedido de reconsideração portanto o dispositivo consiste de diante do exposto que consta no processo 485506185 barra 2013 184 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Euro 2 energia renovável CSA em face do espaço 554 barra 2015 mantendo inalterado o cronograma de implantação da central geradora eólica Euro 2 e o início de suprimento do respectivo contrato de energia de reserva eu voto em discussão em votação eu voto com o relator ou acompanho o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposta pela Euro 2 energias renováveis CSA em face do despacho 554 2015 mantendo inalterado o cronograma de implantação da central geradora eólica eólica Euro 2 e o início de suprimento do respectivo CER próximo item E o início de suprimento Obrigado.